Fala, galera! Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e eu vou divulgar para vocês aqui agora uma atividade experimental, uma atividade didática muito importante para os tempos atuais, para os dias de hoje. É uma atividade do cálculo da circunferência da Terra, é uma atividade que acontece no mundo inteiro, que escolas trocam informações e é uma atividade que vai acontecer mundialmente no dia 20 de março. Aproveitando que nós iremos entrar no hemisfério sul, nós iremos entrar no equinócio de outono e o hemisfério norte no equinócio de primavera. Por que é um evento importante? É um evento para desconstruir a Terra plana, porque não é, tá? A Terra não é plana. A gente não calcula circunferência ou raio de um plano. E nessa atividade experimental, onde os estudantes vão fazer a parte experimental, as medidas, que são muito simples, por sinal, dá um resultado muito bacana, muito preciso e pode ser discutido pelos professores e professoras de Física, Matemática, Geografia, História, Filosofia e outras áreas. Essas são as que eu mais vejo possibilidade de integração. Se você está vendo esse vídeo, por favor, divulgue para um estudante ou uma estudante que você conheça, seja do ensino médio ou do superior, divulgue para professor ou professora, porque é uma atividade realmente muito legal. Eu já fiz no ano passado, em 2019, com a minha turma e nós tivemos um resultado muito preciso. E eu vou fazer novamente esse ano, em 2020, com minhas turmas de primeiro ano. No entanto, se você, professor ou professora, quiser fazer com turmas do segundo, terceiro ou do ensino superior, fique à vontade. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado a página do experimento de Eratóstenes. Eu peço, por favor, que você divulgue bastante essa atividade, beleza? Conto com a sua divulgação. Um abraço e tchau!